O homem que levou um tiro no braço e na mão foi ouvido pela polícia ainda no hospital. Ele não revelou quem seria o autor dos disparos e também não revelou qual seria a motivação delitiva. Ele, que cumpre pena em regime aberto, diz que não conhece o autor dos disparos. Emily Camille Santana Teixeira, de 14 anos, estava com o tio e a avó num pit dog do outro lado da rua e também foi atingida. O tiro acertou o tórax. Ela está na UTI do Gol e o estado dela é considerado grave. A polícia acredita que a arma usada no crime foi uma pistola automática e que por pouco outras pessoas que também estavam na praça não foram atingidas. O atirador usou de uma arma semi-automática, possivelmente com kit rajada e efetuou vários disparos em poucos segundos. Esses disparos foram em direção a uma vítima determinada, a vítima de nome Lucas. E ele era o alvo dessa ação. Ele conseguiu se desvencilhar dos seus algozes e um desses disparos, direcionados ao Lucas, atingiu a vítima Emily. Esse homem mora a poucas quadras do local. Ele estava com alguns amigos quando escutaram os tiros. Foi ele quem socorreu a adolescente e a levou primeiro para uma unidade de pronto atendimento. O delegado acredita que mais pessoas estavam no carro do atirador. O homem que levou dois tiros tem várias passagens pela polícia. A última foi por porte ilegal de arma de fogo. A motivação pode ser uma rivalidade entre grupos criminosos. Não sabemos ao certo qual o tipo da motivação. Se é rixa por tráfico de drogas, disputa pelo tráfico. Ou se é um algoz, algum desafeto dele que quer sua morte. Então se é rixa por tráfico de drogas, något talvez nesse tempo, até se despegue. E aí